Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente ouvir mais gente pra vocês de Minecraft Survival E hoje nós estamos aqui junto com a minha mãe Olá pessoal, tudo bem? E hoje pessoal, a gente vai fazer o que? Eu tenho bolo, a mãe tem bolo Sim Tem casais E tá nascendo guarda Ainda? Ah, mas que coisa Ó, gente, aquele guarda spawnou Eu não sei porquê Eu acho que é porque tá tendo village, né? Aí eles tão nascendo Vamos dormir? Vamos Então pessoal, no episódio de hoje a gente quer que eles tenham filhos, né mãe? Sim Então, vamos lá, por isso que tem bolo na minha mão, na mão da mãe Agora o bolo não vai ser comido por mim É Né? Vem aí, marido Me siga Cuidado pra ele não ter filho também, né? Ah, o pai teleporta pra você Então pessoal, olha Eu quero mostrar uma coisa que eu e a mãe a gente fez, né mãe? Uhum Já, a gente já teve A gente já fez ele ser um filho Só um casal Só um casal Pra gente ver se ia dar certo Que a gente já tinha feito alguns bolo Ó, esse cara acabou de, sei lá Spawnou aqui Opa Pode entrar Aí Olha Ó, a Marisa teve um bebezinho homem Um menino Um menininho E agora Ih, a Diana não tá muito bem, não Ela tá furiosa Então não é esse Vai ter um filho de qualquer jeito Come bolinho, Diana Aê Menina Sério? Ah, que fof Será que demora muito pra crescer? Acho que demora um pouquinho Você tem mais bolo? Tenho Então me dá um pouquinho Eu só tinha dois Dois bolinhos Eu preciso de Aham Agora vamos ali naquela outra casa Vamos ver pra cá Você vai ter que me dar outro bolo, mãe Tá bom Ih, tem gente furiosa aqui no ar Uhum Principalmente a Lola Ela é furiosa Aqui o bolo Aham Então Presente Tó Ê Qual que é o bebezinho? Menino Ah, menino Ê Tem que ter mais menino mesmo Agora Eles não estão na casa deles? Não, porque já tem Mas a casa é lá do fundo Já tem gente Tem que ir lá também? Tem que E aí? Você não vai dar bolo aqui pra Lola? Mas já acabou os meus Ih, ué Mas então vai faltar bolo ainda Ah Tantantan Que porque eu tenho mais um só Só um? Uhum A gente vai ter que fazer Ó, pega Dá pra eles aqui Mas não vai dar Tem que ser dois bolos Ah Mas tem mais um casal fora eles? Tem Ó Eu gostaria que a minha esposa É Houvesse um bolo também Não dá pra dar só um bolinho pra eles Hum Houvesse? É Tá escrito isso? Sim Ó Ah, eu gostaria que a minha esposa Houvesse um bolo também Nossa Estranho É Não foi muito bem traduzido O bom que a gente já tem trigo, né Só falta ovo e leite É Ó, tem esse casalzinho aqui Nossa, então falta quatro bolos? Sim Ah, você tá de brincadeira Sai, pai Isso Eu tô vendo um nick ali De vida Ah, é um guarda Ah Gente, eu não queria que aquele guarda nascesse Então deixa ele lá se afogando Hum Não façam isso, tá, pessoal É Mãe, eu vou pegar aqui trigo Tá Pra gente Onde que tem galinha aqui perto agora? Ah, que é Só sei ir lá na outra ilha Eu também Só lá A gente devia ter trazido galinha Devia Hum Com certeza no bolo deve ter Ovo? Aham Eu vou lá ver Será que tem? Não, sabe Hum Aí Não tem Vou pra lá pra ver se eu acho Não tem ovo Ah A gente com certeza tem baldes Né Quando a gente foi matar o Wither A gente tem bastante balde Ah, será que aquela vaca ainda tá presa lá no buraco que você deixou? Sim, ela tá Ah, então tem que pegar leite lá O pai tá olhando pro seu cavalo, mãe Eu deixei ele aí Porque ele fala que tá muito monótono Falei, então vai lá ficar com os cavalos também Ele tá olhando justo pro seu cavalo Olha só Ele até sabe que é o meu cavalo É muito amor É Eu vou lá pegar essa vaca Vaca, preciso do seu leite Ah, como essa vaquinha é eficiente Ih, vai ter que precisar de mais Hum Gente, a gente vai fazer uma crafting table Nossa Parece que eu tô no começo survival Porque eu tô pegando madeira Tá na falta de galinha aqui, hein Só acho ovelha E ovelha E ovelha E ovelha E mais ovelha Cadê as pó, pó, pó? Pó, pó, pó Ai, gente Esse lugar só tem água Mal tem bicho Ah, é verdade Porco Eu acho tudo Aê, mãe Eu já tenho os leites Tudo pronto Só falta ovos Agora Nossa, é difícil de achar ovo nesse lugar Falta agora só mais quatro ovos Precisa de quatro ovos O pai tá bravo Conversa com ele Olha, ele tá Ele tá bravo Por que você tá bravo, papi? Hum Ei, isso foi muito rude Ai Tá bom, eu vou embora Sério, não tem galinha quase nesse mapa Não, né? Você tá lá naquele lugar? Hã? Você tá lá naquele lugar? Eu não Não sei voltar lá? Não? Não A gente vai precisar de açúcar, pessoal Então, ó É, só vai ficar precisando do ovo Que é o mais difícil Vai ter que voltar lá Mas daí vai demorar muito Então vamos dar um cortezinho Até a gente ir lá e voltar com os ovos Aham, então, pessoal A gente já volta Pessoal Então vamos lá, né, mãe? É... Eu quero mostrar uma coisa rapidinho Mas antes eu vou fazer os ovos Não, vai fazer os ovos não Os ovos já estão prontos O bolo Quem fez foi a galinha O ovo Aqui E, gente, vocês vão ver o que aconteceu Não é assim que faz o bolo? Bolo Vamos ver Ah Eu troquei É... Fiz um bolo Precisa de três? Quatro Ah, é de quatro Ih, tá faltando trigo Ai, sério? É, mas trigo é fácil pegar E eu vou ter que pegar Tem aqui na plantação? Aham Era pra ter, né? Porque eu colhi tudo Ah, você colheu tudo Colhi Pessoal Ih, o trigo ainda não cresceu Eu acho que tem funimil Ou osso É... Que dá pra fazer o trigo crescer mais rápido Sério? Então... Eu só preciso de três trigos Ó Aqui tem três ossos Aqui, ó Nossa Aí Pra fazer o trigo crescer rapidinho Né? Iiii Ai, ai Ai, deixa como é que ir? Minha, minha, minha Aí, três trigos Aqui Ai Ai, eu também preciso de leite Deixa eu ir lá pegar o leite Bé 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 Mó Cadê a vaquinha? Vaquinha Oi, vaquinha linda Do meu coração, né? É uma vaquinha tão linda que tá presa aí Aê, mãe Pronto Conseguiu? Consegui Ufa Vou te dar um TP Vai que enfim Topê É, tô aqui Cadê o casal? Oi Casalzinho Você quer um presente? Menino, menina Menina, menina Menina Viva Vamos lá pra outra? Sim Vamos vir pra cá Agora Mãe Nasceu Quem nasceu? A menina Que menina? Aquela menininha Ela tá aqui na água Água? Já tá se afogando, meu Deus do céu Mão, nasceu A Diana e o Ai Ui Ai, eu queria ficar aqui Não, não, não Você não vai ficar na água A Diana? A Diana já teve A menininha dela Ó Você tinha dado bolo pra ela? Ah, tinha Ai, tô perdida já Nem sei Mas quem comeu Quem comeu Mas olha só O que a filha dela tá fazendo aí? Que menina Nasceu Nasceu? Você acabou de dar o bolo O Tony Daquela outra família Ai, meu pai Ai, nasceu a da Lola também A da Lola vai nascer, né? Ó, mãe Ó Olha aqui, um guerreiro Ah, que fofes Ai, gente Ah, o da Lola é o piazinho também Vai nascer o piazinho Quanta criança, minha gente Calma aí Calma aí É, deixa eu vir pra cá Ah, olha, pessoal O Peter também nasceu Né? Cadê? Tá tudo aqui, mãe Venham Venham, criançada Sou o babá de vocês Venham Olha o quê? O sonho da Júlia É ser babá da criançada Ah, ah, ah Mas faltam quantos Pra nascer ainda? Ai, que bonitinho Ah, o da Bibliotecária E da Lola Ai, vamos esperar Então a criançada nascer Ah, meu Deus do céu É tudo pinguim Olha esse rapazinho aqui, ó Do padeiro Já nasceu de barba Fica aqui Já nasceu de armadura Essa aqui também, ó Com uma roupa meio, né? Ah, tá descalço Ó, vamos conversar Oi, Peter Quem é você? Você parece tão ridícula Nossa E você, Tom? Eu gosto dos seus contos Me conte Me conte mais Oi, Robin No caso, a criança Nossa Esse Peter é revolta Eu não quero falar com você É assustador Olha o que o Peter falou pra mim Por que você não vai brincar com seus próprios filhos? Nossa Nossa, você como babá Você dá um jeito de cuidar Com essas crianças direito Contar uma história Vou começar o meu próprio clube Assim como você fez Ah Ah, Peter Mas brincar Mamãe, papai Nunca Nunca tem tempo de fazer isso comigo Oh Olha só Viu, o Peter gosta de mim Ai, Peter, desculpa Peter não gostou de mim, não Me mandou ir brincar com os meus filhos Desculpa Deixa eu ver se o da Lola já nasceu Ainda não Nossa, fique longe de mim Valeu Ai, desculpa, Peter Oi, Lola Teu filho não vai nascer, não? Primeiro vai nascer da bibliotecária Sério? Ó, tá todo mundo triste? Por que? Ó O O Peter tá chorando A menininha tava chorando E o O O guerreiro O traço dele é irritável Ah Tamo bem na fita com essas criançadas Tudo bem Brincar com você Eba Você pode ser meu Minha Amiga Ô, amiga Ô, amiga Posso sim Tá, que Ô, criança Pais falecidos Como assim? Ai, que susto Quando eu cliquei no Tony Apareceu assim Pais falecidos Não Que, mas o pai dele morreu? Não, depois voltou Normal Ai, eu quero ver se o filho da Diana E assim por diante Nasceu Ah, aqui ainda não Da Lola não Tá demorando, hein? Nossa A mãe quer que nasce o céu Uh, nasceu Ainda aqui também não nasceu, mãe Nasce, criança Eu vou trancar a porta Eu não quero que essa criança vá embora Ó, mãe Vamos trancar as portas Porque Da última vez Eu encontrei a criança Quase afogando Então, né? Ô, criançada Nossa Eu não gosto de você É só eu chegar perto do Peter Que ele já fala Que eu não gosto de mim Gente O que você fez pra ele? Fez nada Quer dizer Eu não sei se ele tá falando comigo Ou se tá falando com o outro menino Não Ele falou com você, mãe Ó Peter A criança Ele tá desanimado Ô, Peter Por que você tá desanimado? Nossa Quem que falou? A menininha falou pra mim Minha mãe falou pra não brincar com estranhos Ô, menina Você mora na minha vila Como assim? Eu não sou estranha, não Mas realmente, crianças Não pode confiar em estranhos Posso ganhar algum? Isso é verdade Robin Quer brincar comigo? Posso ganhar algo? Você quer algo? O que eu tenho aqui de legal pra você? Ah, já sei o que eu vou te dar Vou te dar algo de muito valioso Não vou te dar um diamante porque, né? Ó, mais um presente aqui Esse é o melhor presente de todos Muito obrigada De nada Olha, pra você ficar menos irritadinho Toma aqui Eu posso ter isso? Ó, muito obrigada Eu vou mostrar Isso ao meu pai Mostre E, ó Eu posso... Ok Peter Por que você tá triste? Nasceu Nasceu, nasceu, nasceu Ah, eu queria ficar aqui Não, você não vai É uma guerreira Uma menininha guerreira Ai, que fofo, gente Será que o outro nasceu? Nossa, ela caiu com tudo ali, Ju Ah, só perdeu uma vida Eita O que? Eu sou babá, mas também não sou tão boa Nossa, babá malvada Você tá brincando Mas se mata a criança que cuida Ainda não nasceu, da Lola Vamos ficar aí esperando, então Não, mãe, não quebra essa madeira, tá? Primeiro olha pela janela Vê se... Por que não quebra? Porque daí ela vai sair correndo Não Ó lá, nasceu, nasceu Nasceu? Quebra a madeira daí? Corre Cadê? Onde que tá? Eu vi Aqui Onde? Vem cá Nossa, só nasceu o... Guerreiro? Nossa A nossa fila agora tá literalmente segura É verdade Vamos trazer aqui tudo, criançada Ai, que bonitinho Que bonitinho, piazinho, menininha Essa menininha aqui é idêntica a alguém que eu conheço Ah, essa mosquita aqui dentro de casa A guerreira lá dentro Ai, que bonitinho as crianças, gente Vamos, lindinha Tá Puxa É... Olha, você viu que spawnou mais ali? Guarda Sério? Spawnou igual Mas eles sempre spawnam aqui nessa porta, né? Ó, é um homem e uma mulher, eu acho Mas é um homem e uma mulher O Matt e a Kaylee Ai, Kaylee Aqui é muito monótono Ok Claro, né? É... Vamos então agora, pessoal Fazer uma festa de comemoração Pra esse bando de crianças que nasceu Sim Ó, eu vou pegar todo mundo Vou convidar essas pessoas novas aqui então Já que desapareceram Não, não tem como Não, tem sim O que eles te falaram? Não falaram nada Falei pra me seguir, eles estão me seguindo já Sério? Sério Uau Acho que aqui tem alguma Festa Não, eles não estão me seguindo não Me enganei Sabia Eles são guardas Não podem te seguir Ficar Fica aí, pessoal Que eu tô indo buscar o resto da galera Porque agora a gente vai fazer uma festa Uma festa Uma festa, né? Ahm Deixa eu ver aqui É que tem alguns presentinhos Algumas lápides Guirlanda Vamos, casal Siga-me Siga-me, meu bom É Mesa, né? A gente vai precisar de uma mesa Nossa, quanta gente pra nossa reunião Ué Ué, seu marido não veio, Ana? Cadê ele? Ué Siga-me, moço Cadê? A queimadeira Isso Ele não quer vir, Ju Por que, mãe? O marido da... É porque ele é um guarda É... Mesa Vou deixar ele aqui, vai Quer vir, não vem também Eu convidei Quer vir pra festa? Deixa eu buscar meu marido, né? Porque ele também tem que participar Aham Furniture 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 Cadê o furniture? Aqui Furniture Para fazer essa mesa É assim Ok Opa, 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 opa E um aqui Aham Quantas mesas eu faço? Hã? Quantas mesas eu faço? Não sei Mas duas? Eu fiz oito Mesa? Aham Onde que vai ser? Aqui? Aqui na frente de casa Mas Deixa eu ver se Tem alguém aqui Dentro dessa caçinha Hã? Tem um bando de gente aqui Me segue Me segue Me segue Me segue Vem Todo mundo Tá Então Aqui é o meio Ah, tem que fazer mais Aqui nos bolsos Tem um monte Cadê? Aqui é uma bancada É, os guardas Não quiseram Vim mesmo Aham Calma aí Mãe Não começa a festa Não Vai fazer mais Mais mesa Pronto As comidinhas Isso E eu trouxe E eu trouxe aqui A mesa do Deco Pra gente decorar Então é só Vim aqui Pronto Mãe Vim aqui Ok É Onde será que eu vou Qual decoração Será que eu vou fazer? Eu não consigo Escolher as decorações Ah não Mas também Tô clicando errado Eita Tá Tem o bolo Só tem aquele bolo De casamento Será? Só mãe Sério Vai ter que ser aquele Então Não, não vamos pegar bolo Então vamos pegar Aquelas comidinhas Tipo Ah, já sei Ah não Melhor não Vamos pegar Aquelas comidinhas Que tem Aham Cenoura É o que eu tô fazendo Ah, então Isso aí Essas coisinhas Básicas Ciência, religião O Office Livro Aqui ó Food Candy machine Aqui ó Leite Para as crianças Um frango Uma bebidinha Algumas frutas Batata Ó Hum Frango Ali ó Aqui tem uma bebida Aqui ó Essa menina Loirinha Gostou de mim? Qual? A filha Da Diana Gostou? Uhum Ela falou Ah, tá crescendo Sério? Já? Eles tão crescendo Mãe Nossa É verdade Olha a altura Que eles estavam antes Olha agora Nossa Gente Crianças Crescem muito rápido Ó Ó Gente Esses aqui ó Esses que são guardas Né No caso Eles não dormem Porque eles são guardas Olha Mesa de fartura Olha que bonitinha Nossa mesinha Calma aí que eu tenho que fazer uma coisa Muito especial Que Eu tenho que fazer cadeiras Para nós Duas Sentarmos Vem Vem Sente-se Aqui minha jovem Estou olhando para frente Deixa eu ver Muito bem Olha que galera Atrás da gente Então galerinha Então pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo E pessoal Eu quero falar uma coisa para vocês Antes de acabar o vídeo A gente também fez essa comemoração Que também vai acabar a série Né mãe? Sim Vai acabar essa temporada Do survival Por que a gente decidiu acabar? Porque Para entrar novas séries Né mãe? Sim A gente quer fazer várias coisas legais E Já no lugar dessa série survival Já vai ser agora a hardcore Que a gente só postou um vídeo no sábado Então a gente já vai substituir E a gente está testando uma outra série Que a gente instalou vários mods Então vai ser uma aventura bem legal Porque a gente vai achar Coisas no meio do mapa Então vai ser bem mais dinâmico Bem mais divertido Então a gente quer trazer outras coisas No futuro Quem sabe Volta uma nova série Só com esses mods Né? Entende pessoal Mas E é isso galera Mas muito obrigada Por todo mundo que acompanhou a série Até aqui E continue aí no canal Porque vai ter muita coisa legal Vai ter Está vindo séries muito Muito legais A gente está vendo mods Muito legais Para a gente trazer para vocês Isso Então pessoal É aqui que eu me despeço Então até o próximo vídeo Tchau Tchau galerinha Tchau Tchau Tchau